macarrão, filé mignon já comeu filé mignon? já usou 22VP Black? já moleque, eu nunca andei de avião na vida você andou hoje, pô como é que foi o teu primeiro voo? cara, bagulho do avião hoje cara, eu me senti muito babaca porque eu te zoei no grupo e era a primeira vez mesmo vem cá com o tio vai te mostrar como é que foi aí eu errei em todo caminho eu não sabia onde era o desembarque é difícil né a primeira vez que eu fui mas é feito pra te fuder mesmo pra te deixar perdido mas é muito grande mesmo o labirinto que o Harry Potter entra pra pegar o... não foi só no aeroporto não, foi dentro do avião também que ele me sacanhou que ele subiu lá no avião aí tava gerando a poltrona ele, pô, tu vai ficar onde? na F, na D ou na C? eu pô, na F aí ele, ah é, eu vou ficar nas 19 horas na frente lá qualquer coisa fala com o tio lá se tiver precisado de alguma coisa assim geral me olhando, mano olha lá, olha lá, o babyloid cala a boca nunca andou de avião, não aí minha mãe, pô, tá indo de avião eu falei, toma e ela, pô, toma cuidado aí dentro eu falei, caralho, mãe essa porra cara não tem cuidado pra ter não você cai, fodeu, já era, viado não tem cuidado pra tomar não tem o que fazer olha aí olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri